Boa tarde, sou o Felipe. Eu sou a Ana. A gente é do grupo do Nex, viemos apresentar o projeto aqui para a desigualdade aqui do Hackathon da ONU. Foi pauleira, se vocês estão com calor, imagina aí a gente, está muito quente. Ó, soma é o nome do nosso projeto. A gente queria fazer uma provocação para vocês refletirem um pouquinho. Vocês sabiam que parte do nosso imposto de renda poderia ser direcionado para projetos culturais e que a gente pode escolher para onde investir esse dinheiro? A gente queria colocar essa reflexão que o nosso projeto trata desse assunto. E outra provocação que a gente queria fazer, nós não vamos falar da Ivete Sangala, maravilhosa, não é esse o ponto, mas se a gente está falando de projeto cultural, a gente tem uma referência que a Ivete conseguiu 800 mil reais para fazer uma turnê de seis shows, para seis shows pela lei Rua Negra, dinheiro de imposto. Imaginem que seis shows, com 15 mil shows, 15 mil pessoas participando de cada show, gerou uma receita aí, cobraram 150 reais mais ou menos de cada ingresso, gerou uma receita de 13 milhões e meio de reais para a Ivete Sangala e sua equipe. Agora imaginem se a gente pegasse esses mesmos 800 milhões, 800 mil, desculpa, e considerasse o pequeno produtor cultural, com um ticket médio aí de um projeto de 20 mil reais. A gente conseguiria dispor esses 800 mil para 40 projetos. Exatamente, é desse assunto que a gente vai tratar e por isso a gente está fazendo essas reflexões para vocês, tá bom? Então o nosso problema, a gente está falando de realizadores, produtores criativos e artistas de pequeno e meio de porte, principalmente de regiões periféricas, de comunidades, que não tem visibilidade, não tem capacitação técnica para tornar esse projeto profissional o suficiente e ganhar visibilidade para conseguir captação de recursos. É dessa galera que a gente está falando. E não quer dizer que não existe um monte de coisa acontecendo na periferia, o que acontece é que a periferia tem muita voz, só que ninguém está ouvindo, ela não tem amplificador, isso não está chegando aonde deveria chegar. Tem muito projeto, tem muita iniciativa acontecendo, graças às redes sociais, por exemplo, a gente consegue ver alguma coisa, mas tem um potencial enorme para amplificar mais isso aqui. Então, para aprofundar mais o nosso problema, a gente está falando que acesso à cultura é um pilar para a gente combater a desigualdade, sem dúvida nenhuma. A gente sabe também que talvez não seja tão bem direcionado o nosso dinheiro público, porque só 0,16% do orçamento da União é revertido em cultura. Tem até uma polêmica agora no governo atual em relação a esse assunto. Além disso, a gente está falando da falta de acesso à captação de recursos e política pública. Então, a gente tem, de fato, um gap desse dinheiro chegar a esses projetos e produtores menores. Então, quer dizer, a gente tem políticas públicas que ajudam a minimizar isso, Só que hoje, 76% dessa verba é destinada para grandes eventos e grandes produções. Ou seja, a política pública que existe não está atendendo o pequeno produtor cultural. Exatamente. Nossa solução, a gente é uma plataforma digital que viabiliza projetos culturais de pequenos realizadores por meio da dedução de imposto de renda de pessoa física e outras contribuições financeiras. Óbvio, com toda a intenção de promover mais projetos culturais que têm um impacto social que esteja espalhado em comunidades e regiões periféricas. Então, na nossa solução, a gente mapeou basicamente quatro principais stakeholders. A gente está falando dos realizadores, dos produtores culturais e artistas. A gente está falando do governo, que são os donos e regentes das leis que fazem chegar o dinheiro de imposto que é arrecadado. Mas a gente também está falando dos incentivadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas que fazem com que esse dinheiro seja direcionado. A gente tem autonomia de direcionar parte do nosso dinheiro que é arrecadado pelo governo. Essa que é a intenção nossa, que é o diferencial da nossa plataforma. E a gente escolheu esse recorte da cultura porque a gente entende que ele vai muito além do que só cultura. Ele bate em vários outros âmbitos de desigualdade. Quando a gente fala de empoderar esses pequenos produtores, a gente está falando de dar mais voz para eles. A gente está falando de capacitá-los para que eles tenham acesso a essas leis, para que eles estejam prontos para levar esses projetos para essas leis. A gente está falando de traduzir essa linguagem, porque o governo tem uma linguagem difícil que o cara lá da favela não vai saber se comunicar, não sabe. Ele hoje já não consegue. Então a gente está falando de facilitar esse processo. A gente está falando de trazer viabilidade financeira para esses negócios, que hoje não acontece. De trazer visibilidade para esses negócios. Tem muita empresa grande que quer investir em projetos culturais e não tem acesso a que projetos são esses. E a gente está falando de reputação. No momento em que ele se profissionaliza, ele consegue ter uma melhor profissionalização dos projetos que ele faz. E claro, pensando no projeto que a gente tem um desafio aqui de desigualdade social na ONU, a gente está falando de cultura, a gente está falando de projetos culturais, a gente está falando de acesso e distribuição de cultura, a gente está falando de emprego e distribuição de renda para essas comunidades, para essas regiões periféricas. E a gente está falando também de redução da criminalidade, porque a gente sabe quanto mais essas pessoas têm mais oportunidades, a redução de criminalidade também é impactada. Então, essa aqui é um draft, uma cara da nossa plataforma. A gente está falando aqui de empoderamento, empoderando e incentivando iniciativas culturais de periferia. É uma plataforma online que pode ter um aplicativo e que pode ter site. A gente fez uma jornada do Soma, já que a gente está falando de um processo que não é nada fácil, a gente está falando de leis que são complexas. A jornada que a gente imaginou foi, primeiro, eu tenho que atrair projetos culturais dessas periferias. A gente tem que validar o perfil e potencial do projeto, assim que essa galera inscreve o projeto da plataforma, para garantir que esse projeto tenha o perfil da nossa plataforma e não seja um projeto à live de sangue, usando ela como referência negativa aqui. A gente tem que fazer um processo de mentoria online, para que isso seja, de fato, massificado e escalável. Então, um processo meio que de ensino à distância dentro da plataforma, para a gente explicar como fazer todo o procedimento e preparar o projeto para a aplicação para a lei de incentivo. Depois, a gente vai para o processo de captação, onde a gente começa a se comunicar com os incentivadores, que é a galera que aporta dinheiro. Depois, a gente tem a fase de implementação, que a gente faz questão de acompanhar, para a gente capacitar, de fato, a execução do projeto, não apenas o planejamento. E a prestação de contas, não porque a gente é muito legal e quer prestar contas, mas porque essa galera, quando faz projeto por lei, você tem que prestar contas do projeto para o governo. Então, a gente faz questão de até esse final do processo. A gente pensou só... Volta rapidinho ali, Felipe, deixa eu só dizer. A gente pensou nesses sete passos, porque tem dois grandes problemas que a gente enxergou quando a gente pesquisou e analisou essa situação. A dificuldade dele de conseguir se preparar para aplicar para uma lei de incentivo e a captação de recursos. Então, toda essa jornada foi pensada nesses dois pontos de dificuldade. Beleza. A gente foi olhar na Receita Federal de 2015, a gente viu que as pessoas que fazem imposto de renda completo, que são as únicas que podem, de fato, fazer a dedução de imposto de renda para projeto cultural, é 1 milhão e 120 mil pessoas, que dá uma receita de 25 bilhões, só que 6% desse valor que, de fato, a gente consegue deduzir para projeto cultural. A gente está falando do potencial de mercado de 1,5 bilhões de reais, que poderiam ser distribuídas em cultura só através de pessoa física. É muito dinheiro, é uma oportunidade muito boa. A gente fez uma pesquisa online, a gente conversou com o realizador e o incentivador, a gente viu que tantos, tivemos mais de 300 respostas de ontem para hoje, 82% dos dois targets usariam a plataforma, vou passar rápido pelo tempo. A gente fez uma análise financeira utilizando a benfeitoria como benchmark, que eles têm 5 anos, não tiveram aporte de alavancagem, foi tudo orgânico, e hoje eles têm 600 projetos no ar, 80% mais ou menos de taxa de sucesso, vou passar rapidinho. Então, olhando essa taxa de sucesso aqui, o número de projetos que a gente conseguiria executar, a gente teria um faturamento da plataforma no primeiro ano de 1,8 milhões e no quinto ano de 15,2 milhões. Obviamente, a gente não está falando aqui do investimento para estruturar a plataforma, a gente não chegou nesse nível. A gente chegou a fazer um plano de lançamento também, seguindo essa jornada, nem toda a fase da jornada, a gente precisa colocar aporte de dinheiro em comunicação. Basicamente, eu tenho que fazer, onde eu tenho que atrair projetos culturais, eu tenho que empoderar essas pessoas acreditarem que o projeto dela tem potencial, e na hora de fazer a captação. Agora, aqui dentro dessas outras fases, eu estou basicamente engajando e retendo as pessoas dentro da plataforma para que elas façam o procedimento completo como um todo. A gente olhou para essa jornada e a gente fez um radar da desigualdade, de cada etapa, quais são as desigualdades que a gente está tentando tratar ou, de alguma certa forma, tentando alcançar em cada passo desse processo. Exatamente. Só vale destacar, tem coisas online aqui, mas a gente também está falando de esforços offline por conta de atrair essa galera que está nas comunidades que não necessariamente a gente consegue falar com mídia puramente falando. A gente vai precisar de fazer ações in loco, a gente vai precisar usar influenciadoras, a gente tem que fazer um esforço para que essa galera entre na plataforma. A gente fez uma análise de concorrência, onde a gente sabe que concorrência direta, a gente tem o Quero Incentivar, que fala disso, de usar a dedução do imposto de renda, e concorrência indireta, a gente tem outros portais e os próprios crowdfundings, como o Benfeitoria, como o Catarse e outros captadores de recursos, que hoje já fazem projetos de financiamento de outros projetos, mas não necessariamente com dedução de imposto. Essa lógica do imposto, né? Aí, de escala, a gente tem referência de processos que usam a mesma lógica de dedução de imposto para o esporte e para a sustentabilidade. Então, essa plataforma, ela tem a oportunidade de ser ampliada no futuro para outros pilares, de desigualdade social, que não apenas... Que não apenas projetos culturais, exato. É isso. Soma. Seu imposto fomentando a cultura, você reduzindo a desigualdade. Esse é o nosso projeto. Suado, gente. Segundo, seguindo a tradição aqui. No slide, onde vocês têm lucro da plataforma, na verdade, receita da plataforma, no YouTube, imposto de renda é 6% se você quiser até o final do ano, é 10% se você quiser depois. É mais provável que você tenha esse preço sempre. Você tem um grande problema de captação, de prestação de contos aí. Não vai ser fácil resolver isso. Vocês estão em um contexto adverso. Cada vez que a gente cria esse tipo de incentivo, a lei vai mudar. E não só isso. Do meu ponto de vista, a lei, de uma lei, ela é devido como um vício para o setor culturais. vocês estão aprofundando nisso. É uma oportunidade. Mas eu acho que é remar contra a tendência do longo prazo. Eu tenho uma lista para te responder. São muitos pontos. São vários comentários. E a outra é, longe de mim, argumentar que cultura não é desigualdade, mas se você está em uma competição e, do ponto de vista de desigualdade, tem um cara que fala, um refugiado, que saiu e teve a casa dele bombardeado. E o outro está falando de alguém que está abaixo da linha de uma empresa, você está falando de um realizador cultural, por mais que ele seja da periferia, e vai ser muito difícil você trazer tanta demanda. Posso comentar algumas coisas? Desculpa, eu realmente falei errado. Faturamento da plataforma, a gente tem 5% desse valor, então o lucro da plataforma é outro número, não é esse número mesmo. Mas esse lucro é a sua receita? Sim, a gente sabe disso. Só que a gente também não considerou, e eu não expliquei, aqui é só de imposto. A gente pode ter investimento livre, como eu estou falando, comum, a gente pode ter investimento de pessoa jurídica também. A gente focou o racional de imposto de renda, que esse é o nosso diferencial. Sim, a gente sabe que é adverso, que a lei está em revisão, mas a gente sabe que sim, tem uma oportunidade, porque, ainda que a lei Rouanet está sendo questionada, ela é questionada principalmente pela lógica de mercado, mas não pela lógica de pessoa física, que ela é muito pouco aproveitada. Então, a concentração da lei Rouanet é basicamente corporativa. E a nossa provocação aqui é trazer essa lógica para a pessoa física. Isso não acontece hoje. Tem uma oportunidade absurda de um bilhão e meio de reais no Brasil só de pessoa física. Então, só respondendo os teus pontos. Agora, você falou várias outras coisas que eu não vou lembrar. Cultura e desigualdade. Isso, realmente, eu acho que é uma provocação enorme. Eu nem tenho a resposta para te dar. A gente fez um mapeamento de várias questões de educação, de política, de economia. A gente parou em cultura até com o olhar também dos nossos mentores que a gente viu o quanto que isso poderia ser mais provocado. A gente está no Brasil, onde tem uma diversidade de cultura absurda e a gente tem 0,16% de investimento do orçamento da União na cultura. É nada. E um presidente que acabou de, tentou destituir o Ministério da Cultura. Então, a gente acha isso super importante, ainda mais tratando de Brasil e de mundo. Quando a gente fala de ONU, globalização, nada mais importante do que falar conversa cultural. Quando a gente falou até de refugiados, o grande drama é cultural. Então, a gente precisa falar desse assunto quando a gente fala de desigualdade. Essa é a nossa defesa em relação... Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Quando a gente começa a falar de fomentar iniciativas pequenas, você está falando de fomentar a economia local, porque eu vou contratar as pessoas daquela região para me ajudar, eu vou gerar, de uma certa forma, emprego, eu vou gerar renda. Enfim, vai movimentar toda aquela economia. Não é só o produto cultural que vai se valorizar disso. Inclusive, porque a nossa ideia é que dentro da plataforma a gente vai fazer a curadoria disso, a gente tenha projetos que, de fato, tenham algum impacto para a região. Então, não é para ele pegar e fazer isso em outro lugar, é para ele fazer aquilo dentro da região onde ele está. Exatamente. Eu mando um pouco na linha de comentário também, primeiro é isso, acho que as pessoas com suscetibilidade que vocês têm ao estarem atrelados a uma lei federal, a uma lei principalmente, porque num país que, por mais que a lei já exista há muito tempo, num país que a gente está sempre atrelado à política de governo e não de Estado, amanhã ou depois tem uma canetada e acabou a lei com vocês, foi um espaço. Não é só lei Rouanet, desculpa, só de ter o ver aqui, não é só lei Rouanet, tem leis estaduais em outras partes. Eu estou só fazendo uma reflexão que realmente essa atrelada de vocês é delicada, muitoada. mas entendo, vive isso na pele e acho interessante. Uma preocupação na alteração de vocês, quem me acha que eu tenho a lei sabe, por mais que vocês estejam visualizando e simplificando isso, é um processinho mala, submeter a lei, capital, capital é mais difícil, então assim, em cima de receita, não adianta dizer que vai ser sobre o próximo, não tem que ter mão na massa, mas na verdade se juntando a lei de agência de adoração do projeto de captação, que é muito interessante, eu acho que esse, acho que assim, olhar para isso, a sacada foi muito boa, muito boa, a questão do, depois que é, na verdade, a sua física para o projeto, acho que é uma ideia de neutralizar, de fato, que é uma coisa que eu falo, que a gente estava passando por um pouco a área do trabalho, e a lei hoje, eu estou totalmente esterada, no artigo 18, uma das coisas que acontecem quando a gente tem o perfil realizador e os projetos, é que hoje os projetos são para as demais índices, é muito difícil, o projeto é para as edições, porque tem que ser unicamente auto-visual, unicamente, e acontece muitas vezes, eu sempre na parte, a gente está falando de metal na parte de pesadores, é que os projetos deles são muito índices, e é difícil entrar, classificar, e quando classifica, destrói quase todo o projeto da pessoa, quase que você tira a alma do que é o projeto dele, porque você tem que cuidar do que você está dentro, praticamente quase que o projeto feito tem que passar além, e aí, toda outra coisa, é que além disso, no último processo que a gente teve de tentar fazer algumas coisas, a gente teve que colocar duas empresas, no mínimo no flow, em que uma delas teria que ser uma produtora colocada em incentivo, até o que a gente falou é o que a gente falou, é o que a gente só trabalhou com isso, a gente contratou uma pessoa só de lei para fazer o ponto de sentido, além disso, os fatadores, tudo para ajudar a galera, porque a gente estava já fazendo isso em alguns projetos, estão dentro da forma, e todos eles são muito agarrados, e até mesmo na parte das pessoas que podem mostrar a prática, a planta, o que vai ser, os serviços, a galera é muito campeã na rica, é um jeito maravilhoso brasileiro, mas ele não se encaixa, e a lei hoje vai lidar, o dia 18, ele realmente já não tem que ir lá na mesa real de hoje, então, está meio difícil mesmo, e a ideia da existência de alguns projetos recentes que foi, e agora não tem, é muito bom. Legal, o que eu ia comentar, o ponto que vários de vocês tocaram, que a gente só queria relembrar que, dentro dos critérios desse projeto, ou do Hackathon, a gente fala também de impactar como as leis funcionam, então, a gente está falando de um projeto pela ONU, a gente está num momento de discussão da lei, tudo bem que o governo talvez seja difícil para isso, mas acho que o momento é muito oportuno para esse questionamento, porque a grande crítica em relação à lei Rouanet é a concentração em incorporação que decide para onde vai o dinheiro, e quem chega nessas corporações é quem tem um bom contato, então, o momento é muito oportuno, a gente está falando de um projeto patrocinado pela ONU, que a gente pode sim provocar o questionamento de lei, modernizar essa lei, esse teu ponto é muito... Eu só reforçava uma coisa que eu vi na minha que o senhor falou, eu até meio que discordo um pouco assim, contordo aqui a curto prazo, ser obrigado ao refugiado, enfim, agora, isso é estando do doutor, tribunal, a gente está falando com as comunidades do movimento, providência, e esse é um caminho de médio a longo prazo sensacional, olha assim, com excelentes olhos, que a cultura é assim, é definitivamente algo que... Até para a inclusão de refugiados, né? É, assim, não é uma dúvida, eu só reforçar que isso é uma coisa que a gente olha muito, muito, extremamente importante, não é? Só assim, que a gente está de cruzão e perfeito, acho que na outra vez... Tem dois pontos, só que eu queria aproveitar na fala de vocês dois, que é, um, a gente quis usar as leis justamente para hackear o sistema, então não reinventar a roda e pensar em como o que a gente tem hoje, a gente poderia tirar o foco das grandes produções e olhar para o pequeno produtor, então é, com o que temos, ainda que mude, se mudar, que bom, que mude para melhor, mas em cima disso, a gente, como hoje, com a realidade que a gente tem, a gente faz, e quando a gente selecionou quais eram os temas que a gente ia tornar, a gente viu o que era de infra, que é de imediato, e o que era de origem, que é a infra, tem vezes que isso, aquilo ali é a consequência de uma série de causas que estão lá atrás, e a gente quis tratar a base, a gente quis fugir de educação, porque a gente entende que a cultura permeia a educação também, então a gente buscou ir num longo prazo, então não resolvendo uma causa imediata, mas entendendo que a partir dessa mudança, a gente consegue impactar várias outras nesse processo inteiro. Eu queria só acrescentar um ponto, a gente conversou de ontem pra hoje, teve essa pesquisa de mais de 300 pessoas, mais de 50 produtores de cultura, a gente conversou com os fundadores da benfeitoria, que falaram, cara, isso já existe, mas não é bem estruturado, a gente tem esse mapeado do nosso pipeline, mas a gente nunca parou pra executar, que é muito difícil, mas é uma, desculpa a palavra, é uma puta oportunidade. E aí a gente também conversou com produtores culturais, e todos ficavam meio emocionados, pelo amor de Deus, isso tem que existir, não só pros micros, que são muito pouco profissionalizados, mas os que não estão nos grandes, mesmo, por exemplo, produtores de teatro, que tem, precisa às vezes de 20 mil reais ou de 30 mil reais pra produzir algum tipo de espetáculo, e não conseguem chegar no dinheiro que não seja lei Rouanet empresa. Às vezes a prova com a lei não consegue captar. Exatamente. tem muitos casos desses que estão nesse meio do caminho, que consegue aprovar, consegue se enquadrar, é o cara que já viu a lei, já tem uma certa familiaridade, mas na hora de captar recurso ele rena e perde tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.